Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal, passando aqui para achar mais um vídeo para você. Lembrando sempre que uma das motivações de eu ter criado este canal, além de propagar e pregar a Palavra de Deus, se você quiser, tem uma playlist em pregações do pastor Leandro com quase 300 pregações. Mas é também desmascarar as falsas heresias, mostrar para você o que está acontecendo no mundo gospel, as heresias do mundo gospel. E lembrando sempre, se estão fazendo da igreja um circo e do altar um picadeiro, deixa eu mostrar para você quem são os palhaços. Lembrando sempre, fuja dessas igrejas, porque essas igrejas não pregam o evangelho. Segue o vídeo, assista até o final e deixe seu like e seu comentário. E se não for inscrito no canal, venha fazer parte da nossa família em nome de Jesus. Deus te abençoe. Usa tudo rosa e sou homem de verdade, sou evangélico da igreja do pastor Raposo. Sou evangélico da Assembleia de Deus do pastor Raposo. Você tem a Bíblia rosa. Tenho a Bíblia rosa. Tudo meu é rosa. Eu gosto de geladeira rosa. Fogão rosa, garrafa de café, rosa. Sua cueca. Rosa. Rosa. Sai fora. Queima ou não queima? Queima! Mas é da gente. Sai da frente, satanã! E isso é tudo, pppp pessoal. E isso é tudo, ppp pessoal.